A chuva cai lá fora, você vai se molhar Já te pedi não vá embora, espere o tempo melhorar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Atenda o apelo deste alguém que lhe adora, espere um pouco, não vá agora Você ficando vai fazer feliz um coração que está cansado de sofrer desilusão Espero que a natureza faça você mudar de opinião A chuva cai, a chuva cai lá fora, você vai se molhar Já te pedi não vá embora, espere o tempo melhorar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar